Olá pessoal, se liga nessa novidade que chegou aqui na nossa loja da Estrela Móveis e também em nosso site. Lembrando, nosso site é o www.estrelamóveis.com.br E de quem eu tô falando? Eu tô falando desse painel com rec Sevilha. Vocês podem ver que ele tem esses detalhes aqui ripados, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Ele possui esses passadores de fio que ajudam bastante a organizar seus fios aí dos seus eletrodomésticos. Possui esse espacinho aqui, ó. Também, né? Esse nichozinho onde você pode guardar suas coisas, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Possui essas duas portinhas, certo? Bem bacanas, muito fáceis de abrir e fechar. E atento pra esse detalhe aqui, ó. Olha o puxador, que bacana, que bonitinho, né? Muito bacana mesmo, né? Ele é de ferro, né? Muito top, né? Que ajuda a manter aí, né? A qualidade do seu móvel. Lembrando também que seus pés são em madeira maciça, certo? Muito bacana e você só encontra aqui em uma de nossas lojas ou no site. Lembrando que o nosso site é o www.estrelamóveis.com.br E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.